Eu acho que podemos falar do Camisa 9, né? Bora! Tá mais quente aí no negócio. Tá vindo aí o artilheiro? Tá. É... Lucas de Ioro, 27 anos, do Pachuca do México. O mesmo time que o Terence jogou no segundo semestre de 2023. E coincidentemente, assim como o Terence, ele foi mal no Pachuca. É um centroavante argentino, de 1,92m de altura, que tem como grande marca e recente ter feito o gol do título da Conca Champions. O que é a Conca Champions? É a Libertadores da América Central e do Norte. A final foi entre o Leon do México e o LA Galaxy dos Estados Unidos. Foi em junho de 2023. Foi 1x0 em dois jogos, segundo jogo 1x0, gol do Lucas de Iorio. Ele tem alguns números positivos antes da chegada ao Pachuca. Pelo Leon, ele já jogou... Ele é argentino. Começou no futebol argentino, no audiovisual... É um nome esquisito desse time. Eu sempre me confundo quando eu vou falar. Mas daqui a pouco eu falo certo. Ele começou no futebol argentino. Depois ele já jogou no Chile, no Uruguai, onde ele se destacou pelo Cerro Largo. E aí foi vendido para o futebol mexicano. Onde teve uma passagem interessante no Leon. No Leon ele teve uma passagem interessante. Inclusive marcando o gol do título da Conca Champions, que classificou o Leon para o Mundial. O técnico era o técnico argentino que está no Cruzeiro agora. que comandava o Leon. E aí ele foi vendido para o Pachuca, que é uma equipe mais importante no México. Aí no Pachuca ele foi mal. Quinze jogos, só dois gols no segundo semestre de 2023. O Terence, por exemplo, no segundo semestre de 2023, fez doze jogos e nenhum gol com a camisa do Pachuca. Não foi ali uma boa temporada para os jogadores sul-americanos que estavam lá no México. Indicação do técnico Osório, que conhece o jogador. Os números dele são inferiores. O momento dele não é tão bom como do Barreiro e do Mastriani. O Mastriani ontem, primeira rodada do Campeonato Mineiro, seis a zero para o América contra o Pouso Alegre. Ele fez cinco gols. Está chovendo mensagem aqui do pessoal. Quatro gols do primeiro tempo. Um monte de gente falando e já comparando aí com o Mastriani, que ontem fez uma manita, né? É, cinco gols em um jogo. Primeiro jogo da temporada. Mas o Mastriani, neste momento, está bem descartado. Pelo que a conversa já não deu certo ali no comecinho do ano entre o Petralha e o presidente do América, apesar de eles terem um bom relacionamento, a conversa não deu certo. Ele ficou no segundo plano. A questão que está envolvendo também essa chegada do Lucas de Iorio, o Juninho, é que o Atlético está insistindo também no Adam Barreiro do San Lourenço. Não quer contratar só um centroavante. Quer contratar dois. E essa é a novidade do dia. Eu estou em contato aí com colegas lá da Argentina e procede a informação de uma insistência do Atlético com uma oferta dentro dos valores que o San Lourenço está pedindo, se não a multa rescisória inteira ali de sete milhões de dólares, algo bem próximo disso. Vamos lembrar que tem a questão da dívida. O Nestor Ortigosa, coordenador de futebol do San Lourenço, deu declarações abertamente de que o clube deve, não os salários inteiros, mas parte dos salários para o Barreiro, desde março do ano passado, vive uma crise financeira muito grande, e o jogador vendo uma oferta de um clube estruturado da América do Sul, que paga em dia da Série A do Brasil e que vai disputar coisas importantes em 2024, que é o Atlético, ele falou, vocês estão me devendo quase um ano aqui. Vocês não vão aceitar a proposta mesmo? Então, a conversa está nesse pé. Pode ter novidades aí, se não hoje, nas próximas horas, do Barreiro, Adam Barreiro, em relação ao Atlético. Voltando ao Lucas de Ouro. Teve um vacilo aí, de um dirigente do Atlético. Não vou ficar citando nomes, até porque não foi uma coisa proposital, Juninho. Sim. Ele publicou um contrato, a resposta dos agentes, do jogador para o Atlético, da proposta salarial do aceite, dizendo que concordam e mandando uma resposta assinada. Do aceite da proposta do... um escritório de agência de jogadores do Uruguai, onde o Lucas de Ouro, que é argentino, jogou pelo Serro Largo, do aceite da proposta. E aí são... os valores estão revelados, né? Estão revelados, o Lucas de Ouro vai ganhar 750 mil dólares por ano. São quatro anos de contrato. 2024, 25, 26 e 27. 750 mil dólares por ano. É só dividir por 12 para ver ali que dá mais ou menos 300 mil reais por mês. Mais ou menos. Pouco mais de 60 mil dólares por mês. Claro que daí até ali na proposta também... Bom salário, hein? Bom salário, hein? Tem o percentual... Tem o percentual de 7% de comissão do agente. A cada salário o agente morde 7%. Que beleza, hein? Por 20... É, por 24 meses. Por dois anos dos quatro. É, o agente morde 7%. E tem lá também o auxílio moradia. Sabe de quanto que é o auxílio moradia previsto em contrato, Juninho? Hum. 2 mil dólares por mês. 2 mil dólares? 10 mil reais mais ou menos. 10 mil aí... Depende da cotação. Dá pra morar bem, hein, cara? É. Dar um aluguelzinho, dar uma compra... É, normalmente... Normalmente é uma parte do aluguel que esses caras moram em casas aí bem caras, né? Não, mas dá pra morar num lugarzinho mais bacana aí e ainda guardar um troco. É mais ou menos uns 10 contos de auxílio moradia pelo tempo de contrato. 5 contos e o cara acha um apartamento legal pra morar, pai. É, mas normalmente esses caras querem uma casa legal, num condomínio e tal. Mas tá bom, tá bom. Tá bom, pô, tá excelente. Tá excelente esse 10 contos de auxílio moradia. Enfim, isso acabou vazando, né? Acabou sendo publicado. Tá? Quem procurar aí nas redes sociais vai saber quem acabou vacilando ali num erro digital ali, um erro de internet, acabou publicando o contrato. Mas, sinceramente, isso é uma falha que qualquer pessoa ali, infelizmente, pode cometer um erro e acabar publicando. Então, não é nenhuma crítica nesse sentido, só essa questão. Que daí, jornalisticamente, os valores foram revelados e o mais importante, o tempo de contrato e o aceite da proposta. Dá tudo certo. E aí, a informação dos nossos colegas do GE é que o Atlético tá comprando o Lucas de Ouro do Pachuca por 2,2 milhões de dólares. Isso dá cerca de 11 milhões de reais. É um investimento interessante, mas, por exemplo, pro Vitor Roque, foram 24 milhões de reais, que é a maior contratação da história do clube. Se o barreiro vier dentro do que o São Lourenço lá realmente quer, vai ficar na casa nos 30 milhões de reais. Aí, o Atlético vai ter investido muito forte em dois gringos pro ataque. Situação do barreiro ainda indefinida, situação do Lucas de Ouro confirmada, ele deve chegar nos próximos dias a Curitiba pra questão de avaliações, exames, e aí ficar à disposição do técnico Osório. E tem um detalhe, né, Juninho? Hum. Número de estrangeiros. O Atlético já tem oito. Mas isso, né? O Atlético já tem oito. São permitidos sete com o Lucas de Ouro tá indo pra nove. Existe uma conversa muito forte nos bastidores que a CBF vai ceder pra nove estrangeiros. Na sul-americana, que é a competição internacional com o Atlético disputa esse ano, não tem restrição. Se quiser botar... Eu acho que a CBF tem que fazer isso pelo menos... 30 estrangeiros. Pelo menos pra quem é na América do Sul. Por exemplo, do que já acontece na Europa, né? Poderia ser algo a ser pensado. Mas ainda não existe essa confirmação. Se não tiver a confirmação, vai ficando cada vez mais claro que, por exemplo, que o Arriagada, quando voltar do pré-olímpico... Vai sobrar. Vai sobrar. Vai ser emprestado. E aí, jogo a jogo, o técnico trabalha, né? Se tiver que um sobrar, um vai sobrar. Em jogos do Brasileirão, do Paraná, esse da Copa do Brasil, porque, repito, na sul-americana não tem esse limite. Mas existe uma movimentação forte dos clubes pra que seja aumentado de sete pra nove. Já já vou acionar e já vou...